ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do Grupo Ramã Neves de Comunicação. Comissão que investiga desvio de verba na Prefeitura de Iranduba ouve envolvidos no esquema. Mas não consegue ouvir o principal envolvido, o prefeito afastado, Chinayque Medeiros. Militares são treinados para esquema de segurança dos Jogos Olímpicos. Zika vírus faz aumentar procura por repelentes em farmácias. E ainda o presidente Figueiredo em alerta vazante deixa a água parada em buracos da corredeira de Urubuí. E agentes tentam evitar a formação de novos focos do mosquito Aedes aegypti. O Jornal em Tempo desta quarta-feira já está no ar. Olá, para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. A comissão que investiga o esquema de desvio de verbas da Prefeitura de Iranduba ouviu hoje os envolvidos. A CPI analisa o pedido de cassação do mandato do prefeito afastado, Chinayque Medeiros. Antes da sessão, a polícia militar reforçava a segurança no entorno da Câmara. A população lotou o plenário. À espera de respostas e atitudes da comissão, que vai analisar o pedido de cassação do prefeito afastado de Iranduba, Chinayque Medeiros. Para mim, os vereadores estão muito parados. Alguma coisa está acontecendo aqui dentro? Porque ninguém se mexe, ninguém fala nada. Os indiciados foram ouvidos um a um. A comissão questionou documentações e as quantias de verbas públicas desviadas durante a gestão do prefeito afastado. Três empresários denunciantes foram indiciados pela comissão. Eles prestavam serviço de construção civil, abastecimento e transporte escolar. Em depoimento, eles afirmaram que a propina era cobrada pelos secretários de Chinayque Medeiros, que ameaçam não pagar pelo serviço prestado, caso a quantia não fosse paga. O valor cobrado dos empresários rendia ao grupo cerca de 140 mil reais. A comissão pretendia ouvir Chinayque durante a sessão, mas como o prefeito está preso no batalhão de policiamento especial em Manaus, os vereadores tiveram que vir até a capital colher o depoimento. Um dos crimes que foi cometido, quebra de decoro, a segunda formação de quadrilha e a terceira desvio de dinheiro público municipal e federal. Apesar de faltar nove dias para a comissão dar uma resposta à população, é a vez da defesa se pronunciar. Eles terão cinco dias para apresentar uma resposta que inocente o prefeito afastado Chinayque Medeiros. Feito isso, o relatório, a própria comissão já convoca, já na verdade oficiaria a presidência da casa para que convoque a sessão ou ordinária ou extraordinária. Se cair no dia comum de terça-feira é ordinária, se não teremos que faltar uma extraordinária para daí deliberarmos sobre a cassação ou não. Quem já decide de fato é o plenário. O Conselho de Cidadão de Iranduba também participou da sessão. O Conselho de Cidadão de Iranduba foi o que pediu para caçar o prefeito. Nosso pedido oficialmente foi feito à comissão e à Câmara Municipal que caçasse o prefeito em virtude de todos os crimes cometidos que constam nos autos dos processos que estão em curso. E a comissão foi durante a tarde até o Comando de Policiamento Especializado da PM para ouvir o prefeito Chinayque Medeiros. Mas os vereadores não conseguiram entrar. A comissão chegou por volta de duas da tarde ao Comando de Policiamento Especial no Dom Pedro, zona centro-oeste da capital. Mas os vereadores não passaram da guarita. Faltava autorização do Comando da PM para poder entrar. Sem conseguir ouvir o principal suspeito, as investigações estão ameaçadas. A comissão foi instalada dentro do município, a CPI, para ter o poder de ouvir o acusado. E o acusado é o prefeito de Iranduba. E nós estamos sendo impedidos. O prazo se esgota de 26 a 12 mês. E nós temos só nove dias a partir de hoje. A comissão deve voltar nos próximos dias. Chinayque está preso desde o dia 10 de novembro. Ele é suspeito de comandar um esquema de desvio de verbas públicas e fraudes em licitações que são a 100 milhões de reais. Ele e mais quatro pessoas foram detidas na Operação Cauchy do Ministério Público Estadual. Uma semana depois, a Polícia Federal também fez uma operação para investigar desvios de recursos federais nos serviços de transporte e educação do município. O comando da Polícia Militar do Amazonas informou em nota que não recebeu nenhuma determinação da Justiça para permitir a entrada dos vereadores. E que qualquer procedimento terá que ser autorizado pelo juiz competente. Pacientes que deixaram de enxergar com um dos olhos começaram a receber próteses de vidro. Elas não devolvem a visão, mas eles ganham de volta a harmonia do rosto e a autoestima. O trabalho é uma parceria entre a Secretaria de Saúde do Estado e o SUS. Nessa sala, eles são orientados. Todos vieram encaminhados pelo oftalmologista. Passaram pelo setor de regulação da Policlínica Codajás. Por que eles estão aqui? É preciso olhar bem de perto para perceber o motivo. A maioria desses pacientes perdeu a visão de um dos olhos e a autoestima também. Sem o chamado globo ocular, a harmonia do rosto foi prejudicada. Este aposentado mal conseguia olhar no espelho e saiu hoje daqui com uma prótese no lado esquerdo. Eu peguei essa vista em 82 e passou-se longo tempo. Agora que eu vim conseguir colocar a prótese, sabe? 210 próteses foram disponibilizadas pelo SUS e começaram a ser entregues na segunda-feira. Os atendimentos vão até amanhã. O oftalmologista faz a avaliação desse usuário, faz a indicação do equipamento e encaminha aqui para a Policlínica Codajás, que é referência no estado do Amazonas, na concessão desse tipo de equipamento. Elas são próteses de vidro, feitas com material que imita um olho de verdade. Claro que ele vai sentir um pequeno encontro a princípio, mas é muito fácil de adaptar. Não tem nenhuma contraindicação de adaptação fácil de manipular, de cuidar, não tem nenhuma dificuldade. As próteses não devolvem a visão, mas melhoram e muito a autoestima. Seu Paulo André perdeu a visão em um acidente de trabalho. Esse foi uma cerâmica, cortando cerâmica, então, cortando ela, quebrou e ela veio direto mesmo no meu olho. Bateu e veio, aí cortou a córnea, né? Ele esperou 10 anos por esse momento. Com um olho novinho, já sabe o que vai fazer. O que que o senhor achou? Agora pode ser que eu arrumei uma gatinha, né? O Comando Militar da Amazônia deve ter um novo comandante até maio. A mudança foi anunciada hoje em um café da manhã com a imprensa. Representantes de veículos de comunicação tiveram a oportunidade de estreitar os laços com os militares. Os convidados também tiveram contato com os animais símbolos do CMA, entre eles o mascote do comando, a onça de Quitaia. Durante o evento, foram apresentadas as mudanças no comando da instituição. Eu serei o comandante logístico do Exército Brasileiro, que é uma função-chave que o general Vilas Boas, o nosso comandante, está me colocando para que a gente dê uma atenção maior à logística da Amazônia. E hoje pela manhã, policiais aqui da capital começaram a ser treinados para os Jogos Olímpicos deste ano. Hoje foi apenas a aula inaugural. Até sexta-feira terão mais duas. Elas fazem parte do curso de instrução em ocorrências de bombas e artefatos explosivos. Os materiais que compõem esses artefatos, bem como como agir quando encontrá-los, quem acionar, porque é o curso de primeiro interventor, então a quem acionar, quanto isolar, qual procedimento correto a ser adotado, quando da localização da suspeita de algum artefato explosivo. Participaram desse primeiro dia 30 policiais, entre militares, civis e homens do Corpo de Bombeiros. A ideia é capacitar 700 até as Olimpíadas. O assunto proposto no curso partiu de um levantamento feito pelo setor de inteligência da própria polícia. Para tentar primeiro prevenir esse tipo de situação, e em segundo lugar responder, dar uma resposta rápida, caso nós tenhamos algum incidente relacionado, tanto a questão do terrorismo, como a questão de incidentes, acidentes naturais, enfim, qualquer tipo de catástrofe que possa vir a ocorrer. As aulas são realizadas no Instituto Integrado de Ensino, IESP, em parceria com a Polícia Federal. Até junho desse ano, os 700 policiais devem participar de pelo menos mais 11 cursos de capacitação para os Jogos Olímpicos. A expectativa é de que Manaus receba 120 mil turistas durante o evento que será realizado em agosto. E agora à tarde, o governador José Melo visitou as obras do Prozamin da Estrada dos Franceses na zona centro-oeste da capital. Os trabalhos estão dentro do prazo previsto e devem ser entregues no início de março deste ano. O Igarapé da área vai ser revitalizado e a obra foi orçada em mais de 5 milhões de reais. Vai beneficiar mais de 400 famílias. Daqui a pouco, o vazante em Presidente Figueiredo contribui com a reprodução do mosquito Aedes aegypti. E ainda, estúdio de tatuagem é assaltado em Avenida Movimentada da capital. É já já. E ainda, estúdio de tatuagem é assaltado em Avenida Movimentada da capital.